Olha só pessoal que eu tenho aqui pra vocês hoje, Samsung Galaxy A20s. Mas não é um vídeo de review, é um vídeo com 5 dicas pra você customizar o seu mais novo telefone e deixar ele com a sua cara. Então se liga, deixa aquele like, se você é novo aqui no TecAlerta se inscreve no canal com o sininho ativado. Vamos lá, vamos para as 5 dicas. 5 dicas pra você customizar o seu telefone. Digamos que você acabou de tirar ele da caixa e precisa customizar ele, por exemplo pessoal, na tela, olha só. Ele vai mudar aqui, deixa eu selecionar logo ele de cara pra vocês verem, se liga aí. Aqui tá ele, deixa eu desbloquear ele, já tá com desbloqueio. Quando você compra ele, ele vem com essa gavetinha de apps aqui, tá? É o estilo do Android aí, um Android clássico. Então pra você que não gosta, tá vindo aí de iPhone, você pode deixar ele do jeito que você quiser, semelhante ao iPhone. Você então vai selecionar aqui a tela, segura aqui e vem pra configuração de tela inicial. Depois que você fizer isso pessoal, na primeira opção aqui, aparência de tela inicial. Já vai tá na gavetinha de apps, mas se você quiser, não gosta de gaveta de apps, seleciona aqui e olha só como a tela vai ficar. Os ícones vão ficar todos separados e você pode fazer sabe o que pessoal? Selecionar eles e agrupá-los, olha só. Deixa eu agrupar aqui o Facebook com contatos. Olha só pessoal, você que vai ser responsável por agrupar todos os seus aplicativos. Como eu tô numa pegada mais Android, então eu vou deixar meu telefone na gavetinha de apps, porque eu tô curtindo bastante esse estilo. Seleciona aqui, a gente já vem pra cá e volta pra gaveta de aplicativos. Olha só pessoal, olha como ele já fica. Tudo organizado, legal pra caramba. Vamos agora pra segunda dica. Bom, e a segunda dica é pra você aí que usa bastante telefone no período noturno. Você pode selecionar aqui o brilho adaptável. Se liga aí pessoal, vem aqui, levanta a gavetinha de apps, procure em configurar. Você vai olhar logo aqui de cara em visor. Selecionou o visor, já temos aqui pessoal, brilho adaptável. Olha só, o brilho ele vai se adaptar ao ambiente. Se o ambiente estiver muito claro, ele vai baixar. Se estiver muito escuro, vai aumentar um pouquinho o brilho e isso reflete aí na economia da sua bateria. Então, aqui depois, o que é que você pode fazer pra deixar o telefone mais confortável? Seleciona aqui também modo noturno. E aí pessoal, olha que bacana. Todo o seu telefone vai ficar no modo dark. Legal pra caramba. Vamos agora então pra terceira dica pra você customizar o seu Samsung Galaxy A20s. Vamos lá pessoal. Então essa terceira dica aí tem a ver com preferências do relógio do telefone. Você vai acessar aqui, vai abrir a gavetinha, seleciona configurar. Depois disso você vai procurar aqui, olha só, tela de bloqueio. Aqui, selecionou tela de bloqueio, o que é que você vai fazer? Estilo do relógio. Seleciona aqui o estilo do relógio e olha só pessoal, vai te dar várias opções de como você pode demonstrar o relógio na sua tela inicial. Eu curto bastante, essa aqui já tá aqui no meio. Mas se você também não gosta, seleciona essa opção aqui. Tem várias opções pra você escolher. Olha aqui, essa aqui tá bem legal também. Essa tá bem diferente, bem estilosa. Olha só os minutos mexendo ali. Quem curte coisa mais aí, tecnológica, vai curtir esse aqui com certeza. E também vai deixar o like nesse vídeo e se inscrever no TecAlerta com o sininho ativado. Deixa eu voltar aqui. Eu gosto dessa opção aqui. Concluído, então esse aqui é o meu relógio. Outra dica aqui que eu acho bacana pessoal, tem a ver com atalhos para aplicativos. Vem aqui embaixo e olha só. Quando você tá na tela inicial, se liga nisso aqui. Você pode escolher, olha só, quais aplicativos de cara pra aparecer no seu telefone. Pra você, como se fosse um atalho de emergência. Aqui nesse caso tá o telefone e a câmera. Mas você pode também ocultá-los e deixar esse botãozinho flutuante aqui pessoal, olha só. Como eu não gosto, né, eu prefiro muito essa pegada como Android, tá, o Android clássico, né. É deixar aqui então o telefone e também a câmera, pessoal. Vamos agora pra nossa quarta dica. A quarta dica agora é especialmente pra você que é distraído, que é distraída e vive esquecendo o telefone aí no Uber, na escola, na faculdade, na casa dos amigos. Você tem como encontrar o seu telefone. É bem simples, olha só. Abre aqui a gavetinha de apps, desliza aqui, vai em configurar, biometria e segurança. Depois disso, olha só, você vai selecionar aqui, buscar meu telefone. E a partir daí, você vai encontrar ele caso ele esteja perdido. É só você criar uma conta da Samsung ou vincular com a sua conta do Google. E a partir daí, você vai rastrear o seu telefone rapidamente onde quer que ele esteja. E a quinta e última dica é feita aí pra quem usa o telefone de uma forma mais profissional. Por exemplo aí, as pessoas que trabalham bastante, ou se você é pai, se você é mãe e precisa aí do telefone pra fazer pagamento das suas contas. Olha só. O que é que você vai fazer? Abre aqui a gavetinha de apps, vem aqui em configurar. Você vai colocar aqui conexões, pessoal. E olha só, vem aqui também em mais configurações de conexão. E aqui, pessoal, impressão. Se você ativar esse recurso, você pode imprimir os seus documentos assim que você encontrar uma impressora próxima. Ou seja, impressora por Wi-Fi. Muito legal essa dica, pessoal, pra você aí que usa o telefone pra trabalhar. Então chegamos ao final de mais um vídeo aqui no TecAlerta. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, pessoal, deixa aquele like, se inscreve no TecAlerta com o sininho ativado. E aproveita também, segue o perfil do TecAlerta lá no Instagram, porque lá eu coloco desafios, fotos, faço stories. Enfim, também é uma plataforma legal que eu uso pra me comunicar com vocês. Se você também gostou desse tipo de vídeo, quer mais dele, vai nos comentários e dá uma sugestão aí pra mais dicas de Samsung. Eu posso trazer pra vocês sem nenhum problema. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem até aqui. Até o próximo vídeo, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho